A abertura do vídeo Manda com a peixeira lá Vou tirar uma foto aqui Já está transmitindo ele Meio pequena a câmera aqui A câmera não é a mesma Não aparece Não, não Está só gravando Acabou pós-produção Achei que a câmera que é uma live Não, aí é demais 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.